E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os novos Cavaleiros Zodíacos, que estreará pela Netflix em 2019. Night of the Zodíacos mostrará em suas primeiras batalhas travadas pelo jovem Seiya de Pegasus, que se tornou um Cavaleiro de Atena justamente para reencontrar sua irmã. E a gente vai retratar o arco galáctico até os Cavaleiros de Prata. O remake de Cavaleiros de Zodíacos está sendo produzido pela Toy Animation, a mesma produtora de Dragon Ball e On Piece, em parceria com a Netflix. A série, inspirada na obra de Mazami e Kurumada, será lançada apenas em 2019 para Nossa Infelicidade. Essa série conterá 12 episódios com 30 minutos mais ou menos cada um. Com roteiros de Eugene Son, ele é o responsável por algumas criações na Marvel, como Os Vingadores Unidos e Ultimate Homem-Aranha. Está envolvido em um projeto como roteirista e Yoshiharu Ashino será o diretor. O design dos personagens ficará por conta de Nishiterumi. A desenhista dos personagens é a mesma de Jojo Bizarre Adventure. Divulgou a primeira imagem da arte de Senseiha de Pegasus, que nos proporciona uma ideia de como ficará seu resultado final. E a gente pode ver a fidelidade dela com os traço do personagem, a idade de Jojo e se criando um lugar. Eu gostei muito do desenho dela, da arte dela. Eu acho que vai ser algo muito interessante de se sentir. Durante o Anime Shade 2017, a Redisp, Netflix, mostrou apenas um pôster que seja o Enaperate Athena, numa paisagem totalmente devastada. Pessoal, uma notícia muito legal, o Mazami Kurumada, o criador de Cavaliers do Odigo, revelou um pouco sobre sua próxima obra em um site oficial. E no comunicado, revela um projeto novo chamado Senseiha Episódio Zero, que parece ser um mangá. O autor ainda divulgou alguns rascunhos do que ainda está por vir. Embora não é possível descobrir muitas informações, como sugere a imagem acima. Pessoal, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Vai ter muita Game Live legal e vídeos novos. Valeu!